Bem-vindo ao Gamer Coffee Break, estamos aqui com Sunset Overdrive, é um jogo exclusivo para Xbox One, mais um né, parece que eles estão postando bastante, graças a Deus, nos exclusivos que o Xbox One está aqui esperando para que venham bons jogos, mas é um jogo que eu confesso que eu não estou tão ansioso assim para jogar, eu achei um pouco, talvez chato assim, repetitivo eu não sei, eu realmente vou esperar o jogo ser lançado para ter certeza se eu compro mas de primeira mão, assim, de pré-venda eu não vou comprar o jogo, tá, o gráfico está legal, jogabilidade bem legal, questão de ser mundo aberto, show de bola, mas esses mutantes aí talvez vai se tornar repetitivo, mas vamos esperar, vamos esperar o jogo ser lançado, vamos esperar chegar mais próximo do lançamento para ter mais gameplays, para ver como que realmente o jogo vai ser, e se vai valer a pena comprar, de qualquer forma está aí, um jogo que chamou bastante atenção lá em 3, e tem chamado a atenção da galera que tem o Xbox One, mas vamos esperar para ver se vai valer a pena, combinado? Espero que você goste, deixe o seu like, comentário aí, fica assistindo que tem mais gameplay, tem mais uma amostra aí do jogo, agora vocês vão ter uma noção de como é o jogo em si, é uma pequena gameplay mostrando aí se parece que é um parque, né, e eu não sei se o jogo vai ser todo assim, né, por isso que eu digo, pode se tornar um pouco repetitivo, se for tudo parecendo que é um mundo de fantasia, e sei lá o que, parece que é um parque de diversão que ele está, eu não sei se todo o mapa vai ser assim, enfim, tá, mas deixa o seu comentário também para eu saber o que você está achando desse jogo, eu não sei o que a galera acha, o que a galera, na verdade eu não conversei com muita gente a respeito disso, e poucas pessoas ainda tem Xbox One, a nova geração, tá, bom, vou ficar por aqui, vou deixar a gameplay rolando aí de fundo, tá, mais outro jogo que se destacou na E3, que a galera realmente vibrou, e que mostra a preocupação da Microsoft com os exclusivos do Xbox One, beleza, vou ficar por aqui, um grande abraço, espero você no próximo vídeo, espero você no próximo Gamer Coffee Break, e deixa aí seu comentário, até mais! Ok, isso vai ser divertido! Ok, isso vai ser divertido! Ok, isso vai ser divertido! E aí E aí E aí Obrigado por assistir.